Oi, é Zé aqui no Brasil, aqui é Fernanda, eu sou NST de B2B, Specialist Accounting, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Partner Standards, o que são, quais etapas devem ser aplicadas e alguns checklists de como aplicar. O que são esses standards e por que eles são importantes? Basicamente, os standards dos parceiros de B2B, eles são uma forma de garantir que nós vamos entregar o mínimo de satisfação da experiência dos nossos parceiros, e eles são importantes pelo fato de a gente poder fazer um planejamento claro com os nossos parceiros e entender como podemos realizar esses alinhamentos e traquear de maneira efetiva. E aí, para auxiliar um pouquinho, nesse semestre nós temos um novo CRM para a gestão dos nossos parceiros e também uma forma de a gente gerenciar esses touchpoints. E aí, quais são esses standards? Na fase do Attraction, nós temos Expectation Settings para a AGT, na fase do Consideration, nós temos Expectation Settings para os demais produtos, temos Selection Process, Duration and GED e Working Hours. Na fase do Experience, na fase do Experience, nós temos o First Day of Work, o Media Experience, o Close Experience e o Leadership Development Space. No Post Experience, que é o Post Experience, temos o Evaluation Meeting. Na fase da Attraction, temos o Expectation Setting, que tem como objetivo garantia para a organização como ela deve se tornar nossa parceira, para que ela esteja alinhada em relação às nossas expectativas e em relação ao suporte que a gente vai oferecer e como é que vai funcionar, tanto no período antes da experiência, propriamente dito, como também pós-experiência e também como é que vai funcionar a questão do pagamento relativo à taxa de suporte e as expectativas e as expectativas em relação ao projeto. No checklist desse standard, nós temos alinhar os benefícios e responsabilidades em relação a ser um parceiro da ESEC, alinhar os pagamentos de taxa, caso existam taxas, no caso de Bolsa Auxílio, ou Auxílio Alimentação, ou Auxílio Transporte, a frequência desses pagamentos e quais são as pessoas envolvidas, ou seja, os contatos envolvidos, deixar ciente quais são os próximos next steps e entender qual é a melhor rotina e meio de contato, alinhar expectativas em relação ao suporte da ESEC, como é que é receber um intercambista em uma organização e quais são os possíveis problemas, as possíveis oportunidades, como é que deve resolver os problemas, caso eles existam, e entender basicamente quais são as principais expectativas em relação ao projeto e como é que a ESEC vai ser auxiliar nesse processo. E após setar essas expectativas, esses alinhamentos iniciais, formalizar via e-mail para que esteja documentado o touchpoint e que seja um documento mesmo. No selection process, tem o objetivo de alinhar o parceiro quanto ao procedimento de seleção do intercambista, ou seja, como é que vai funcionar o processo seletivo da ESEC. E aí, o checklist desse standard é alinhar as datas e o processo de aprovação e realização, alinhar o perfil de recrutamento e quais as competências necessárias ou requeridas por eles, alinhar os processos pelos quais o intercambista será selecionado, alinhar a forma de comunicação e os informes ao longo do processo, e a responsabilidade do parceiro em relação ao processo de seleção. Na fase do consideration, nós temos também o working hours e job description and duration, que tem como objetivo realinhar a oportunidade em questões de duração, horas de trabalho, salário, benefícios, estrutura de trabalho, de A&G e o responsável pelo projeto na empresa, por acompanhar o projeto, basicamente, e os checklists desses standards são alinhar datas mínimas e máximas para o produto, alinhar as questões legais referentes ao tempo de estadia e tempo de trabalho, alinhar de A&G, benefícios e estruturas providenciadas pelo parceiro, alinhar os horários de trabalho, as normas do parceiro que devem ser cumpridas pelo intercambista, e ao final, finalizar isso tudo por e-mail. E aí, no preparation, temos o standard da legalidade, do visa e o work permit, que, basicamente, trata a parte logística e burocrática do intercâmbio e da experiência. E aí, o objetivo, basicamente, é setar com o parceiro os procedimentos legais de trazer o intercambista e quais as suas habilidades envolvidas, alinhar nesse standard. Devemos alinhar o tipo de lei que rege o intercambista no Brasil, sendo ele voluntariado ou estágio, e quais são as responsabilidades envolvidas entre as partes. Deixar ciente também das documentações, caso existam, e quando elas devem ser assinadas e qual o motivo de cada uma. E formalizar também por e-mail. Na fase do preparation e da experience, temos o partner goal setting, também, né, finalizando a parte do preparation, que é revisar dia e dia as mensuráveis do projeto e garantir quais são os atingíveis e se estão de acordo com as capacidades do intercambista. Deixar claro qual é o suporte que deve ser dado para o intercambista, para que ele possa gerar resultados no projeto. E aí, de checklist, temos traçar objetivos e mensuráveis finais e o acompanhamento, né, para os follow-ups. Garantir alinhamento da JD com o projeto e a capacidade e as skills do intercambista. Deixar claro o suporte de educação providenciado, o suporte de educação providenciado pela organização, para que o projeto seja cumprido, e a formalização por e-mail. Já no início da experience, nós temos o first day of work, que, basicamente, tem o objetivo de acompanhar o primeiro dia de trabalho e repassar todos os alinhamentos que foram feitos anteriormente e acompanhar a primeira semana de adaptação, né, que é o mais importante, já que é o primeiro contato que o intercambista e a organização vão estar tendo. E aí, nesse checklist, nós temos alinhar sobre o suporte da ESEC para ambos, facilitar a apresentação do intercambista à organização, repassar os detalhes da oportunidade, os objetivos do projeto e a rotina de follow-up, definir os meios de comunicação em caso de problemas e fazer a conexão, né, em uma semana, para que, ver se o combinado anteriormente está sendo cumprido e se precisa fazer algum ajuste ou traçar next steps. E, ao final, a formalização por e-mail. No Media Experience, tem o objetivo de alinhar as entregáveis do projeto, né, fazer um acompanhamento disso através de um follow-up, acompanhar a experiência do intercambista, coletar feedbacks e definir melhorias. No checklist desses tenders, temos pelo menos seis follow-ups via e-mail ou telefone para checar as mensuráveis, como elas estão sendo atingidas ou identificar problemas que venham a ocorrer, coletar os feedbacks e definir as melhorias, realizar pelo menos uma reunião durante o meio da experiência para que os pontos mencionados durante o follow-up sejam repassados de maneira mais profunda e formalizar isso por e-mail. Na fase do Realize, nós temos o Standard do Leadership Development Spaces, porque é necessário, né, setar expectativas finais, finais não, mas durante a experiência em relação ao passeiro e as entregáveis do projeto, coletar feedbacks e showcasing, caso seja positivo, e entender as possibilidades de upsells ou não. No checklist desses tenders, temos First Day of Work, repassar as GDs e mensuráveis, definir sistema de avaliação e de performance rotina e garantir feedbacks de performance rotina. Na Closing Experience e no Evaluation Meeting, nós temos o objetivo de finalizar a experiência do passeiro e as entregáveis do projeto, coletar os feedbacks e o showcasing, caso seja positivo, e entender as possibilidades de upsells ou não. No checklist desses tenders, temos reunião de final da experiência para ver as entregáveis do projeto, coletar feedbacks de showcasing e mapear as possíveis expansões e reabertura das vagas.